Música 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 É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Música 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 As rosas de outro cor As rosas grandes são imotas As vermelhas tão haidosas Isto tanto é-se só amor O meu tanto é de saudade Tem a cor dançadorinhas E a cantar com imbeza Eu faço cantar tristeza Eu lembro as saudades minhas O canco é lindo É fantasia O canco é cor O orquíbrido Eu tenho a esperança É de cor do mar É o passo da dança Que nós vamos lá O canco é azul O mundo do ar O canco é branco Guarda-me-a no ar O canco é verdente Tu és solto demorando A luz dos óculos, eu vou lutar, vou lutar Vai lutar, vou lutar Caralho, feliz, tu és vida Agora é o mundo que for Tu és uma beleza, uma linda e conhecida A pousada de flor em flor O meu tempo é de saudade Se esforra o mal de quê? E eu tenho a outra que é sincera A alegria que eu te quero São sempre chato e molhado A guerra é fantasia Também vou, vou te ver com o meu Tem-lhes dança, ver-te com o mar E é o maço da dança que nós vamos dar Também assim, por lá Também branco, cor da noite no altar É o meu tempo ardente Que tu és só o cor de morango Mas a luz do sol foi lutar A que feliz tu és vida A água é fantasia, uma linda e conhecida A água é fantasia, uma linda e conhecida São simul, simul, simul e mulher A enferma-se é fantasia Quando a minha cor, cor e briga Eu tenho a esperança, eu vou no mar E é o passe da dança que nós vamos dar A água é fantasia, uma linda e conhecida É tão bonito, é só de um morango, é de longe só de um coelho. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito. Banco é romance, é fantasia Banco é cor, cor que me vê Porque eu tenho esperança É o cor do mar, eu faço a dança E nós vamos dar Não é azul, não é cor do volar O branco é branco, o cor da noite é no altar É o que eu guardei, o que eu deixo o cor do morango É o que eu sou, o que eu deixo o cor do morango É o que eu deixo o cor do morango É o que eu deixo o cor do morango Banco é branco é branco Banco é romance, é fantasia Banco é cor, cor que me vê Porque eu tenho esperança É o cor do mar, eu faço a dança que nós vamos dar Não é azul, não é cor do mar Também é branco, quando não me vou voltar É o branco ardente e tu és só o cor do morango Atá longe sói o cor do morango Depta o cor do morango É o branco ardente e tu és só o cor do morango Atá longe só o cor do morango 장 vêressed Tango, Tango! Ora, meus amigos, então gostaria de anunciar que na quinta-feira vou estar na casa do povo do Cercal, está bem? O Baila Dica é a partir das duas e meia da tarde. Fica aqui o convite. E depois de hoje, agora esta semana estamos duas de seguida. Pronto. É, então é hoje aqui na Soneca. Quinta-feira vou ao Cercal. É, não é? E depois, na outra semana a seguir, vou estar na quinta-feira nas Brunheiras. E na sexta-feira vou estar na Albuceira, pertinho da Domina, está bem? Fica aqui o convite para vocês aparecerem, ok? Sábado, se quiserem vir até à Suíça, também podem vir. Vamos todos juntos. Maria João, eu estou indo direto, não digas isso. Só depois mandou-te para o quarto. Verdade, é verdade. Não se pode dizer as neiras, senão vamos castigar-te para o quarto. Vou cantar uma dedicada a ti. Olha, mais logo, quando o baile acabar, eu apago a luz. Eu apago a luz, tiras ali uma foto ali naquela estrada, parece que fás pela estrada fora. Pode perguntar publicamente ou não? Armada em quem? Para. Já percebi, já percebi. Não posso falar agora. Vamos lá, traidora! Eu diria a você, que insistia em dizer, que era um conservador. Que iria me dar, mil ações para te amar, como sempre adicou. Que iria me dar, mil ações para te amar, como sempre adicou. Que iria me dar, mil ações para te amar, como sempre adicou. Vamos lá, mil ações para te amar, como sempre adicou. Que iria me dar, mil ações para te amar, como sempre adicou. Que iria me dar, mil ações para te amar, como sempre adicou. Que dia vou nascer Vou desistir e dizer Que era a luz doador Queria mirar Um das horas da chamar Por um de traidor Mas agora deu adeus O outro dia sonho de Deus E aquela criatura Que chamou de minha mãe Que outros braços me ouvi Vossas horas já esqueci Para a gente não poderá Com o outro Sem desistir E ter na mente Olhar pra ela E lembrar de mim Como toda a vida Escutar-me o canto Eu sei E será ela Que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Que dia gostei Que desistir E dizer Que era o seu valor E eu me dar Meus alunos pra te amar Porque traidor Mas agora deu adeus O outro dia sonho de Deus E aquela criatura Que desistir Que desistir E o outro dia sonho de Deus E o outro dia sonho de Deus E o outro dia sonho de Deus Mas agora deu adeus Mas agora deu adeus Que da noite Que olhar pra ela E lembrar de mim Você vai sentir Vamos lá, come aqui, bora! Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Como toda a vida escutar, eu canto em ser Vai, e será ela que quer saber, você vai cair Você vai sentir Vai! Vai! Sabes quem é? É a minha mamãe Não Não Pode estar enganado, porque a gente não tem a mamãe Ah, pois! É a minha filha, a minha filha, a minha filha Não tem a filha, não tem a filha, não tem a filha Exatamente, exatamente Não, mas acho que não, acho que é mesmo verdade Ora, então a música foi para o traidor, agora é uma música para a traidora Vai lá Bora! A felicidade é tudo que eu tive para mim Mas pois tudo que me tirou esse meu sol Pois fui traído por alguém que me trocou Por tudo isto, perdi tudo e nada tenho Fizeste promessas que nunca fiz Ao me dizer que por amor até esperávamos Mas afinal não era eu que me querias E somente me encontrou a dormir Todo mundo vão lá Traidora Já não me senti Traidora Por viver o que me fiz Traidora Traidora Entrada Entrada É para o Luísa Oh, mira, o sua não dá mais dança de uma Já vi apanhado 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 Esta noite, por favor, regressões da nossa cama Não te fazem a hora, dormem comigo esta noite Esta noite, meu amor, e saberás quem te ama Olha lá, onde é que está a minha aguadeira? Olha lá para esta desgraça Ah, pois está Afinal, peço-me muita desculpa, faz favor Afinal, já tinha aqui a espera O que é que aconteceu na casa de banho? Subra 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 Agora vocês me contaram Subra Nas dizes de Mateus, que existe grande defesa Mas é desligado o trago Que é a salva de risa O Rio de Janeiro é natural Como isto não devia ir ainda Já no Novo Portugal Será-se um piso que é mais linda No Rio de Janeiro se tudo tem de grande E toda a gírica não vale No Rio de Janeiro se toda a gente é branca E desce o seu pandeiro bem pela franja Nas municípios do Rio de Janeiro És cada bem portuguesa Nas vagens do Rio de Janeiro Ainda tens mais beleza O Rio de Janeiro é natural Como isto não devia ir ainda Já no Novo Portugal Será-se um piso que é mais linda No Rio de Janeiro se tudo tem de grande E toda a gente que canta o pás Todo o Rio de Janeiro Toda a gente que canta o pás E vem pela franja O chão Nas brisas e no Rio de Janeiro Existe a grande brisa Toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás Como isto não devia ir ainda Já no Novo Portugal Será-se um piso que é mais linda No Rio de Janeiro se tudo tem de grande E toda a gente que canta o pás No Rio de Janeiro se toda a gente é branca E desce o seu pandeiro bem pela franja O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás O Rio de Janeiro se toda a gente que canta o pás A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Vamos mais uma! Estou sozinho aqui Perdi o meu cigarro Obrigada! Não sei aonde estou Pareto que esse amor Vem fazer saudade A luz que apagaram O sol já despertou Eu não sou da sua imora Pensar alguém que chora De ver assim que estou Você está em mim Eu me vejo em cada costume Só do meu olhar A luz do meu pensar Me deixando louco Vamos lá! Será que está a pensar bem? Sentir o que eu sinto Perdi o meu alimento Serão chorando de mim consolidated Perdi o meu alimento Perdi a luz Perdi o meu alimento Será que chora cada um dia O dia do meu dia Presta a pensar de mim Foi sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Varei-me desse amor Por medo e saudade A luz cheia para cá O sol já despertou O meu sonho foi morar Pensar alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim De ver em cada susto Por um sol do meu olhar Do meu pensar A vida já não Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto É dizer que chora cada um dia O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto É bom O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto É bom O sentido que eu sinto